Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Elipa, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega, tacando o pau nas malditas Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando nos Mandela Só Matelão Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Atacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega Atacando o pau nas malditas Surfando lá no Elipa Atacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega Atacando o pau nas malditas Surfando nos Mandela Atacando o pau nas malditas Surfando nos Mandela Surfando nos Mandela Dijijijijigo bitch Só mandela